Quando eu era quase quente, quase me rendo ao Senhor Quando um pastor perguntava quem era que aceitava Jesus como Salvador Quem quer ser missionário, quase levantei a mão Quase que Deus me usava quando um irmão convidava pro ciclo de oração Se você é quase quente, procure se consertar Pois Jesus está voltando e se você ficar pensando, Ele não pode esperar Eu também já fui quase quente, mas numa revelação Vi que a igreja subia, mas eu não me decidia e quase eu ganhei a salvação Quando eu era quase quente, quase que me batizei Quase que eu lia palavras, às vezes quase orava e um dia quase preguei Vi um endemoniado e quase expulsei o mal Na vigília eu quase ia e quase que eu me inscrevia na escola dominical Se você é quase quente, procure se consertar Pois Jesus está voltando e se você ficar pensando, Ele não pode esperar Eu também já fui quase quente, mas numa revelação Vi que a igreja subia, mas eu não me decidia e quase eu ganhei a salvação Quase que eu cumprimentava, falando a paz do Senhor Quase fui um dizimista, quase me tornei corista e quase obedeço ao pastor Quando magoei alguém, quase que pedi perdão Me lembro que certo dia quase ganhei minha tia, minha mãe e meu irmão Se você é quase quente, procure se consertar Pois Jesus está voltando e se você ficar pensando, Ele não pode esperar Eu também já fui quase quente, mas numa revelação Vi que a igreja subia, mas eu não me decidia e quase eu ganho a salvação Se você é quase quente, procure se consertar Se você é quase quente, procure se consertar Pois Jesus está voltando e se você ficar pensando, Ele não pode esperar Eu também já fui quase quente, mas numa revelação Vem que a igreja subia, mas eu não me decidia e quase eu ganho a salvação